No Jaquetão E coloca-se Vamos ao pulo de partida Tudo pronto, todos colocados Dá atenção Foi dada a partida Para o segundo páreo, vai se atrasando Bishops Quest, Lorde Gui também algo balançado Toma a ponta, Guimão Bacomandos em segundo, Jaquetão lá por fora Balançado em terceiro, avança, tenta a segunda Em quarto, Fallest Tiger Em quinto, Lorde Gui na sexta colocação Bishops Quest brigando pela primeira Eguimão por dentro e Bacomandos por fora Em terceiro, próximo, Espiana Briga tua, Jaquetão, em quarto, Lorde Gui Em quinto, Fallest Tiger Final da reta oposta, vão dar o início A variante, Eguimão e Bacomandos Emparelhados, cabeça com cabeça Lorde Gui avança Sobre o campeador Jaquetão na luta Pela terceira, o Jaquetão vai avançando sobre os ponteiros Bacomandos pelo meio Eguimão e lá por fora o Jaquetão Jaquetão já dominou, Eguimão volta por dentro Bacomandos, quarto em terceiro Lorde Gui em quarto Fallest Tiger em quinto Contorno na curva de chegada Entram pela reta final Eguimão e Jaquetão lutam pela primeira colocação Lá por dentro se atrasou O Bacomandos para terceiro Lorde Gui em quarto Pisaram os trezentos do vencedor Junto a Ser Quintena Eguimão tem pequena vantagem O Lorde Gui avança por fora Tomou a segunda e vai dominando O favorito já vai sobrando para terceiro Aqui por fora o Lorde Gui dominou E Bishops Crash avança por fora Eguimão tenta voltar Na ponta, Lorde Gui Meio curva de vantagem aqui por fora Bishops Crash em segundo É, Eguimão em terceiro Na ponta, Lorde Gui Dois e três Bishops Crash avança Sobre Eguimão na luta pela segunda Cruza a faixa final Lorde Gui Depois Bishops Crash Eguimão Bacomando Jaquetão e Bacomandos Até a última colocação Fora este tag Vamos aguardar o placar E aí E aí Obrigado.